Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos falando sobre lógica de programação e algoritmos e na aula de hoje vou apresentar para vocês a estrutura condicional, como é que ela é composta e para que serve essa estrutura condicional dentro dos nossos algoritmos. Vamos iniciar trazendo então essa primeira definição. São comandos de decisão que fazem parte dessa estrutura condicional. E aí ele analisa a possibilidade de dar saltos, entre aspas, ou ainda desvios dentro do nosso código, podendo fazer com que o programa proceda de uma maneira ou de outra. Então ele é importante porque até aqui vimos foi o nosso código executando linearmente, de forma sequencial, de cima para baixo, sem fazer nenhum tipo de desvio. E com esses comandos de decisão aqui da estrutura condicional, agora sim ele vai poder tomar decisões dentro do nosso código conforme ele vai interagindo com o usuário para poder fazer a escolha dos comandos que ele vai executar. A estrutura então de decisão é composta pelo SE, na linguagem visual G, mas pelo IF na linguagem de programação. Verifica se determinada condição for satisfeita. E aí se sim, então, é por isso que ele entra nessa segunda parte do então ou do TEM, aqui do FEN, que executa determinado comando se aquela condição for verdadeira. Senão, ele executa outro comando, ele entra aqui no senão no visual G, ou ELSE. Então eu estou fazendo esse paralelo porque para você já se habituar que já já a gente vai migrar para uma outra linguagem de programação que vai utilizar IF, FEN e ELSE. Mas por enquanto é SE, então, senão. Então essa é a estrutura de decisão que compõe a nossa estrutura condicional. Certinho? Beleza? Tomem nota disso que é importante. Vamos então para a parte prática. Vamos ver aqui a estrutura de seleção simples, tá? Nesse algoritmo chamado positivo, eu criei uma variável chamada valor do tipo inteiro. E aqui quando começa o meu algoritmo, ele solicita do usuário, digite um valor. E aí ele vai ler o que o usuário digitar na variável valor. Até aqui tudo bem, interagimos com o usuário. E aí entra aqui a nossa estrutura de seleção simples. Se o valor que o usuário digitou, que está guardado aqui nessa variável, for maior que zero, então ele vai escrever na tela valor positivo. Finaliza o SE aqui. Lembrem que toda vez que você criar o SE, você tem que finalizar ele. Que nem o algoritmo, que a gente inicia ele aqui e finaliza o algoritmo aqui embaixo, o SE é da mesma maneira. Iniciei o SE aqui, finalizei ele aqui, FIM SE. Então, essa aqui é uma estrutura de seleção simples, porque ele só prevê uma situação. Se o valor for maior que zero, ele faz alguma coisa. Caso contrário, ele não faz nada. É desse jeito que ele vai se comportar. Beleza? Vamos então conhecer a próxima estrutura, que é a estrutura de seleção composta. E agora eu consigo aprimorar o meu algoritmo com o nome positivo ou negativo. Então, a gente já deduz que ele vai verificar não apenas se é positivo, mas também se é negativo. E aí, eu mantive aqui a mesma variável chamada valor, do tipo inteiro. E aí, começou o meu algoritmo. Digite um valor. Perguntei para o usuário e ele me respondeu ali algum valor que vai ser guardado nessa variável aqui. E aí, entra a nossa estrutura de seleção composta. Se valor for maior que zero, então escreva valor positivo. A gente tinha feito até aqui, né? Agora, a gente entra com o SENÃO. SENÃO, escreva valor negativo. E aí, ele finaliza o SI aqui e continuou somente um fim SI, porque eu só abri um SI. Então, perceba que uma estrutura composta, ela tem essa participação do SI, ENTÃO e SENÃO. Quando ela é uma estrutura simples, ela tem somente o SI e o ENTÃO. E ele faz somente uma situação ali, uma condição inverificada. Quando ela fica composta, entra na jogada aqui o SENÃO também, dentro dessa mesma estrutura do SI e o FIM SI, tá? Lembrem disso, pessoal. No Visual G, a gente tem que finalizar o SI com esse FIM SI aqui, senão vai dar erro no teu código. Testem, tá? Rodem esses algoritmos antes de avançar nessa aula para você ver o resultado na prática aí para vocês. Tá? Lembrando, você só aprende essa disciplina de lógica se você estiver praticando. visualizando, só olhando o que o professor está falando, não é suficiente, principalmente para quem ainda nunca viu esse assunto na vida. Tá bom? Agora, se você já conhece, tem aí uma intimidade com programação, então vai tirar de letra a princípio. Tá bom? Vamos seguir aqui para mais um algoritmo que a gente pode agora fazer uma estrutura de seleção encadeada. Porque vocês percebam que eu só tinha previsto até então um algoritmo para ver se era positivo ou negativo. E o zero? Onde é que fica? Ele não estava previsto. Então, agora eu consigo prever positivo, negativo ou zero. Por isso que eu dei esse nome, mas é só a sugestão, tá? Esse nome aqui. E aí, começa aqui a minha variável chamada valor do tipo inteiro. Tudo bem, permanecei a mesma coisa. Começa o meu algoritmo. Eu pergunto para o usuário, digite um valor. E aí, o usuário, assim que ele digitar o valor, vai ser guardado na variável valor. E agora, aqui, a nossa estrutura de seleção encadeada. Por que encadeada? Porque eu vou encadear um SI dentro do outro. Então, aqui, se o valor que o usuário digitou for maior que zero, então, valor positivo. E ele finaliza. Se ele entrar nessa linha aqui, se for verdadeira essa condição, ele nem verifica mais o restante. Ele já sai e finaliza o algoritmo, porque ele já deu verdadeiro nessa primeira condição. Senão, ele vai verificar aqui uma outra condição. Aí, ainda tem um outro SI aqui. Senão, se... Por isso que chama de seleção encadeada, porque esse SI está dentro do outro. Senão, se o valor for menor que zero, então, ele vai escrever na tela valor negativo. E aí, se for verdadeira, então, essa situação, ele escreve valor negativo e já sai e nem verifica mais as outras situações. Porém, se o valor não for nem maior que zero, nem menor que zero, aí ele vai para essa última situação. Senão, valor igual a zero. Porque ele já deduz, né, pessoal? Não precisei fazer uma outra comparação. Se você quisesse fazer um encadeamento de um outro SI aqui, senão, SI, valor igual a zero. Mas não precisava. Não precisa. Apesar que a lógica vai estar válida. Por isso que a gente já deduz. E se não está acima de zero, não está abaixo, então, ele já deduziu que o valor é igual a zero aqui. Tá bom? E aí, lembrem, estamos finalizando aqui, ó, fim SI desse SI e esse outro fim SI desse outro aqui de cima. Então, olha só. Aqui fecha esse e esse fim SI fecha esse outro aqui de cima. Quando a gente poupa uma linguagem de programação mesmo, de fato, vai abrir chaves e fechar chaves. E aí, tem a estrutura lá dentro do bloco. Tá? Por enquanto, essa é a maneira que a gente está utilizando aqui no Visual G. Certinho? Beleza? Mais uma vez, quero que vocês digitem esses códigos aqui, lá no seu Visual G, e executem, copilem o código para você ver na prática, interajam, façam a simulação de valores acima de zero, valores abaixo de zero, valor igual a zero, para ver se ele entra em cada uma dessas condições aqui. Beleza? Vamos seguir aqui para a reta final. A gente pode utilizar conectivos, né? Afinal de contas, a gente já viu isso nas aulas passadas, para fazer aqui uma comparação entre duas situações. Então, percebo que agora, esse algoritmo chamado intervalo, tá? Ele vai verificar o intervalo de valores, de um número até outro, tá? Por isso que eu dei esse nome de intervalo. Aqui, criei uma variável número do tipo inteiro. E aí, início. Digite um número. Perguntei para o usuário. Assim que ele responder, no teclado lá, vai ser guardado na variável número, que é do tipo inteiro. E aí, vem a nossa estrutura aqui, ó, de seleção simples, né? Se número maior que 10, perceba que está entre parênteses, tá? Número maior que 10. Aí, fora do parênteses, e, conectivo e, número menor que 20. Então, número é maior que 10, e número menor que 20, é assim, a sintaxe. É dessa maneira que você tem que fazer, tá? Dentro dos parênteses, não, não dá certo. Então, escreval, o número será entre, está entre 10 e 20. Então, ele deduz que o número está entre 10 e 20, porque ele está amarrado com esse conectivo. Se o número for maior que 10 e o número for menor que 20, ou seja, essas duas condições têm que ser verdadeiras para ele entrar e fazer isso aqui, tá? E aí, fim-se finalizou e acabou o algoritmo. Ah, mas se tiver o número fora desse intervalo? Podemos prever nessa estrutura de seleção composta, prevendo aqui o senão também. Vamos melhorar aqui? O algoritmo, então, também o algoritmo intervalo. Agora, o que mudou é que eu tenho o senão. Então, se o número for maior que 10 e o número for menor que 20, então, ele escreve esse texto aqui. Senão, ele vai escrever, o número não está entre 10 e 20. Ah, é, não está ainda do melhor jeito, tá? E aí, nas questões de prova, quando você estiver resolvendo aí algum algoritmo, se tiver outros intervalos, você vai encadeando aqui, tá? Senão, se, número de 20 a 30. O número está entre 20 e 30. De 30 a 40. De 40 a 50. Vai depender do problema que você deseja resolver. Você vai encadeando, então, aqui o senão com se. Senão com se. Lembrando que você tem que fazer um fim se para cada novo se, né? Cada novo se que você for abrindo. Beleza? Ok? O que mais? Vamos ver aqui para a gente ir para a reta final. Pode utilizar também o conectivo lógico ou, tá? Hora da mentira. Eu dei esse nome porque esse algoritmo não está legal, né? Mas é só para você ver como muda a regra de negócio quando a gente utiliza aqui o ou. Nota. Criei aqui uma variável nota e faltas, tá? Do tipo inteiro. Digite uma nota. Aí, perguntei para o usuário a nota dele. Vai ser guardada aqui em nota. Digite a quantidade de faltas. Vai ser guardada aqui em faltas. Vocês entendem que até aqui eu estou interagindo com o usuário para saber qual o valor que ele está digitando e está guardando nessas variáveis aqui. Nota e faltas. E aí, em seguida, se a nota for maior que 60 ou ainda as faltas for menor que 20, então, passado por nota ou por faltas. E aí, por isso que fala a hora da mentira, porque, assim, nesse cenário aqui, o aluno pode passar ou por nota ou por faltas, né? Se ele tiver faltas abaixo de 20, ele está passado também. O que não faz muito sentido na realidade, né? Das escolas. Porque você tem que atingir uma nota ali, pelo menos, acima da média. Algumas escolas são uma média 60, outras são 70, né? Outras são conceitos, né? De A, B, C. Mas, enfim, aqui, do jeito que está, esse conectivo ou, ele dá essa alternância. Você lembra da tabela verdade? Ou um ou outro, sendo verdadeiro, ele resulta em verdade e entra aqui nessa condição, tá bom? Para melhorar isso, a gente tem que trocar esse conectivo ou pelo conectivo E. Aí, ele amarra, ó. Tem que ser a nota acima de 60 e, ainda, as faltas têm que estar abaixo de 20, tá? E a gente poderia melhorar aqui, ó, com o conectivo E. Então, aqui, é o mesmo algoritmo, a hora da verdade. Então, agora sim, né? Se a nota for maior que 60 e as faltas menor que 20, então, aprovado por nota e por poucas faltas, tá? Então, perceba que a mudança de um conectivo que você coloca aqui no teu algoritmo muda toda a regra de negócio, a regra de funcionamento dele. Fiquem atentos a isso, beleza? E a gente pode utilizar ainda o E com o O, também na mesma expressão. Use, então, o raciocínio lógico, tá, pessoal? Para poder você conseguir melhorar o teu algoritmo. E esse aqui é um algoritmo chamado votação. Então, o algoritmo votação, ele solicita a idade do usuário, por isso que eu criei uma variável aqui chamada idade, poderia ser o nome que você quisesse, do tipo inteiro, e aí eu pergunto, ó, digite sua idade. O usuário vai digitar a idade dele, ele vai ser guardado nessa variável. E aí, como é um sistema de votação, ele vai dizer se o seu voto é obrigatório, se é facultativo, ou se você não vota de acordo com a sua idade. E aí, a gente sabe que pela regra é o seguinte, se idade for maior ou igual a 18, né, e, conectivo, é um conectivo lógico aqui, né, e idade menor que 60, ou seja, é maior ou igual a 18 e menor que 60, então, seu voto é obrigatório. Se não, se não tiver dentro desse intervalo, a gente vai verificar agora as possibilidades de voto facultativo, que é, se a idade for maior ou igual a 16, ou seja, se ele tiver 16, né, ou 17 e ainda menor que 18, tem que ser menor que 18, ou seja, se ele tiver 16 e 17, é o que está sendo verificado aqui, ó, tá, 16 e 17 anos, ou ainda a idade maior ou igual a 60, então, ele vai escrever voto facultativo, tá, de acordo com essa regra aqui, quando ele tiver 16 ou 17, que é menor que 18, né, que eu estou amarrando os dois aqui com esse conectivo E, ou ainda, se a idade dele for maior ou igual a 60, a partir de 60 anos, ele vai escrever na tela, voto facultativo. Senão, aí, se não tiver entre 18 e 60, se não tiver 16 e 17, ou acima de 60, a gente deduz que está abaixo de 16, tá, tem 15 anos para baixo, então, não vota. Beleza? Então, perceba que é um sistema bem interessante, utilizando vários conectivos para amarrar a lógica do sistema de votação, prevendo a questão de votos obrigatórios, facultativos e de quem não vota. Certinho? Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Pratiquem, tá, todos esses códigos que vocês viram na aula de hoje, é praticando que você vai entendendo, de fato, o funcionamento do algoritmo, você vai vendo os seus erros, você vai conhecendo a sintaxe, que é aquela regra de construção do se, então, senão, quando você coloca ali o conectivo lógico, né, utilizando parênteses, né, para separar ali as condições, tudo isso é só praticando, pessoal. Beleza? Convido você a conhecer as minhas redes sociais, tem conteúdo bacana no Instagram, no TikTok, produzindo vídeos curtos, né, para a galera, mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!